Aplausos, por favor! Aplausos 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 Um abraço, um abraço. Pedimos a presença do Sr. Luís Ángel Gómez O Sr. Luís Ángel Gómez O Sr. Luís Ángel Gómez Pedimos a presença do Sr. Luís Ángel Gómez Pedimos a presença do Sr. Luís Ángel Gómez Pedimos a presença do Sr. Luís Ángel Gómez O Sr. Luís Ángel Gómez Fuerte os aplausos O Sr. Luís Ángel Gómez Fuerte os aplausos Fuerte os aplausos Pedimos a presença do Sr. Luís Ángel Gómez 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 Pedimos a presença do Sr. Luís Ángel Gómez